Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui um vídeo aqui de doors. Então, bora lá. Eu vou entrar de dois. Não. O homem, me liga. Alguém me ajuda. Então, bora lá. Ai meu Deus, tá travando. Olha só esse bug. Tá abrindo a porta. Isso não é um barulho diferente? Ah, pode ser um barulho diferente, né? Acho que tá aqui, ó. Acho que tem que vir pra esquerda. Piscou mesmo, né? Vamos ver. Piscou mesmo. Tá, meu Deus do céu. Pra mim tem, pra mim não. Consegui pegar a chave. De primeira. Não fala que é escuridão. De novo. É muito louco. Dito é. Ai, onde que tá? Onde é que tá? Nossa, ó. Ai, isqueiro. Iii, isqueiro. Finalmente, ó. Os dois Espera, tem dois Não Só eu podia vir um hoje, né? Acho que agora piscou Vou só pra voltar Eles chegam na gente, só que não me engano Peraí, parece um corre-redor Ok, eu não conheço essa parte Vamos ver Se os caras esconderem no armário, eu escondo também Parece que alguém Descobre ela, depois eu só não queria Meu Deus Se você é gordura, eu tô naquela vida lá, que só você é um que toma Um dano Ai, eu preciso Ai, é gorda Não pode nem olhar pra ele Não pode nem olhar pra ele Eu tô matando Também, se já olhou aqui É melhor olhar pra Pra o canto pra parede Eu tô aqui Eu tô aqui Caraca, meu Tá bem? Ai, bug 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 dos primeiros bug Pra vim Vim no rush Tá bem? Tá bem Ah, não Por que ela se quebrou? Ah Biscou É melhor perseguir alguém Caraca Ai, onde que tá Eu tô perdido O cara sem querer Não sei Não sei Eu só vou pegar Agora eu tenho que escolher um Não quero Não tem esse Só tem um Não é É difícil É difícil Então, onde que eu tô? Onde é que eu tô? Que que é isso? Oxi do céu Ah, eu ganhei 37 moedas Que bom Gente, eu não vou ler o erro Eu acho que Porque eu não percebi Por causa Que ele abriu a porta E eu caí Eu caí Sim Pronto Gente Alguém Eu vou falar Eu Eu Não Não, não, não Não, não Não, essa não valeu Só que o vídeo vai ficando por aqui Né O vídeo vai ficando por aqui Tchau, 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 tchau 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 O que é isso?